Hoje vai ter participação do italiano Tchau ragazzi, tu tá posto? Tchau Uau, tchau mais animado, amor Tchau Depois de muito tempo, finalmente eu consegui trazer o ser humano aqui pra gravar comigo Não é vero, não é vero Não é vero Já fez muitos vídeos, eu tô no YouTube até... Como assim? Mentira Não, eu tô brincando É, já fez live, mas vídeo, assim, consegui botar você sentado aqui pra gravar Afinal, amor, a tua cara tá lá na cara do site, né? No Instagram, no YouTube, tudo Ok Agora vamos falar Ó o gringo, ok Agora vamos falar Vamos falar sobre Português Gente, eu já tô falando, ó, já vou avisando que esse vlog, esse vlog, esse vídeo Vai ser, tipo, meio a meio, né? Meta-meta, italiano, português, assim, é uma misturada, né? E aí a gente vai falar sobre? Sobre a viagem De? De a semana passada Que é? De São Valentino Lugar? Lugar? Veneza Veneza Como fala em italiano? Venecia 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 Veneza, para os brasileiros É, bom, então O que que a gente achou de ir pra Veneza no carnaval? Resposta 1 A minha resposta 2 é a dele Bom, responde você primeiro Porque aqui as opiniões se dividem Se você ama a bagunça Ama o caos mais total Veneza é o lugar que faz por vocês Mas como eu não gosto Eu gosto de lugar mais tranquilo Mais calmaria Calmaria Mais paz Mais sossego Não gostei Muito O Giovanni adora Da bagunça de Veneza O Giovanni adora a gente Sabe? Ver gente O lugar que vem São muito sociais Social Social Sociável Sociável Ai, ai Enfim, eu, claro que eu odeio Quando, tipo, igual a gente apareceu no perrengue chique lá Que, meu, bloqueia tudo Você não consegue andar nem pra frente Nem pra trás Não consegue respirar Não, aí eu também fico desesperada Mas, assim, eu gosto de lugar que tem gente Gosto de ver gente Gosto de Eu, tipo, assim Se me convidar pra ir numa praia deserta Eu vou ficar entediada Se você ama o tráfico Vai pra Veneza Mas tráfico a pés Amor, você não pode falar tráfico Porque o português tráfico é de droga Não, tráfico de droga O trânsito O trânsito De carro De carro não, né? Porque em Veneza não tem carro, né? Tem gente a pés A pé, é Então, em Veneza É uma ilha, né? Então, você atravessa a ponte Você chegou lá Ou tem uns estacionamentos ali na entrada Ou você para o seu carro lá e paga Eu nem sei quanto custa o estacionamento lá Mas não deve ser barato Eu não quero saber E outra Você pode arriscar ir de carro pra lá A hora que você chega Não tem lugar pra você parar Ou não tem carro Não tem carro mais Não, mas, ó A gente resolveu fazer assim A gente até pensou Ir de carro Mas eu falei Meu, vamos ficar mais tranquilo Como a gente tava olhando O preço das hospedagens E, meu Tipo, Veneza É um pouco mais caro já Do que as outras cidades na Itália Mas não tanto Mas agora nessa época de carnaval Tava, meu Duas, três vezes acima do preço normal Então a gente resolveu ficar Em Mestre Em Mestre já tava É, Mestre é a cidade No continente Mais próxima de Veneza Que dali já tem É de onde sai a ponte Já, direto pra ilha, né? E aí nessa ponte Você pode ir de carro De trem Ou de ônibus Como a gente pegou um hotel Bem pertinho ali da ponte Já pra cruzar A gente resolveu ir de ônibus mesmo Que, tipo, era mais barato Você fica desencanado Com o horário Com o preço De estacionamento Se vai ter vaga Você não vai E era tranquilo Foi tranquilo, né amor? Sim De ônibus Sim, sim A gente ficou no Camping Veneza É, muito legal Foi bem barato Comparando com o preço Dos outros lugares Ó, a gente tá gravando Esse vídeo agora Em fevereiro de 2020 Né? Carnaval de 2020 A gente pagou 40 euros Na diária do camping São cabines exclusivas Assim Bangalô Bangalô É, uns bangalôs Assim É bem simples, tá? Mas é Não é nada velho É tudo novinho Assim É bem apertadinho Bem aconchegante, né? Diria Mas assim É tranquilo Pra você que vai turistar em Veneza Tipo, você não tá procurando um hotel Pra você curtir o hotel Beleza Você vai ali pra tomar um banho e dormir Ótimo O chuveiro é bom Né? O colchão é bom A gente não vai ali pro colchão Mas pro preço, amor Se o preço for ruim Eu não indico, não Aliás, o colchão for ruim Eu não indico, não Foi bom Não, foi legal Tem bastante espaço Um dos problemas que a gente encontra muito Pra viajar na Itália É estacionar Estacionamento É muito difícil, né? De parar Parqueggio ZTL Il parqueggio Explica o que é ZTL Zona tráfego limitado Ou seja Zona tráfego Trânsito 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 limitado Zona de trânsito limitado Ou seja Nas partes históricas da cidade Você não consegue estacionar Não pode entrar com o carro É A não ser se você for residente Ou se tiver um passe, né? Se lembra das vias? Da rua? Não Como vai com o carro, amor? Não pode Não, eu estou dizendo Depende da cidade Tem umas que você pode Mas tem que ser residente Tem que ter um passe A gente estava falando de Veneza agora Não, amor Calma, calma Eu estou falando no geral, né? No geral, ok Tem a ZTL Você tem a targa Como se chama a targa? A placa A placa alternada, né? A placa rodízio Rodízio Aqui tem a ZTL Não tem muito a ver Mas tudo bem São duas modas Para combater o inquinamento Ok 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 Justo E o tráfego O tráfego E o trânsito Então Então, ir lá no camping era legal Porque tinha muito espaço Era um terreno bem grande Então tinha muito espaço Para estacionar Muita gente que vai com furgão Trailer Motorhome Tranquilo Você estaciona Do lado já do seu bangalô E tinha o Wellness Center Que é o mini spa Que eles tem com piscina Aquecida, sauna Um vestiário enorme Várias duchas Super gostoso Eu esperava Assim Aliás, foi mais do que eu esperava Eu achei bem legal Pelo preço, né? Quanto era Para ter uma noção Para você ter uma noção Que mais ou menos Uma diária comum em Veneza Já parte de 80 euros 80, 100 euros E agora Para o carnaval Estava em média 200, 300 euros O céu é o limite Então lá em Mester Esse camping foi bem bom Porque foi um preço bom Com tudo que ele tinha A gente não precisou gastar Com estacionamento A questão do estacionamento Na Itália É que o problema É que mesmo que você ache O lugar para estacionar É muito difícil É, você tem que pagar E é difícil achar Porque tipo Quase tudo é tombado Então não tem áreas Para construir estacionamentos No meio da cidade Mas isso só no norte da cidade Se você vai descer Pode estacionar no marcha-piede Não, amor Em fila dupla Em fila dupla Uma bagunça total No sul é o melhor Não paga nada Estaciona onde quer Ai, ai, ai Então E aí nesse camping Foi legal Porque no fundo do camping Já tinha um portão A gente por ali já saia E já tinha um ponto de ônibus A gente já pegava o ônibus ali Dez minutos Estava em Veneza Super tranquilo Agora falando De como foi chegando lá Amor Agora fala você Que é a sua especialidade Eu já falei, amor Tem uma bagunça absurda Gente mascarada Caminando bêbada Foi legal Porque estávamos juntos Mas eu não gostei muito Claro, a cidade é linda A cidade é uma arquitetura Especial Excepcional Excepcional A gondola O gondoleiro O café Na Piaça São Marco O café Muito barato Muito barato Quanto custou um café lá, amor? 5 euros Mas a gente não pegou Porque gastar 5 euros Por um café É açaí É pecado mortal Pecado muito E o Jesus chora A gente pegou um coquetel Ele, né? Eu peguei um coquetel Os pretos Por mim Eu amei Eu adorei Tinha gente como sempre Tipo, eu nunca fui em Veneza E estava vazio Tudo bem A Piaça São Marco Geralmente Ela é bem grande Então tem espaço Geralmente está vazio Mas Por ser carnaval Eu já estava esperando Assim, sinceramente Mas a gente viu na TV Durante a semana Eles estavam fazendo uma reportagem Lá com os hoteleiros Eles estavam até reclamando Assim, estavam dizendo Que as reservas tinham caído muito Por causa do coronavírus E tal Então estava com pouquíssimo turista As reservas tinham Cheio de chinês Cheio de chinês Então E... Pega 1, 2, 3 Tá com o nosso É que eu estou lembrado Eu vou me distrair Estou lembrado Não estava tão cheio Assim como a gente esperava Mas tinha bastante gente Mas dava para andar Pelas fotos que eu via De outros carnavais Eu achava que ia ser Um negócio assim Tipo, saindo no sim Esbarrando nas pessoas Mas não estava muito Ainda quando a gente chegou Na Piaça São Marco Dava para andar Assim Estava mais tranquilo Depois começou a encher um pouquinho A hora que começou As apresentações no palco Eles faziam um palco na piaça Aí começou a encher E também A hora que a gente resolveu Sair de lá E andar ao longo da orla E na... Na laguna Ah, a banda Foi a hora que passou a banda Do cílio medieval Com aquelas roupas medievais E tal E aí, minha gente A sorte que a gente tinha ido Na hora que a gente estava voltando Para a Piaça São Marco Começou a vir E aí Perrengue chique Entressante Entressante Deixando passar no meio De todas as pessoas Desculpa Sorry Permesso Com licença Todos os idiomas Falando E subia a ponte Descia a ponte Escada E a galera parava no meio Para assistir o desfile E essa parte foi... Que bosta Para no meio da rua A gente não pode passar Camina Vai Viaja No fratempo Vai vendo A banda Não tem que parar No meio da rua Mas fora isso É bem legal Tem bastante gente vestida Com os trajes tradicionais Máscaras Umas roupas lindas Eu fiquei babando E tirando foto A gente recomenda De ir para a Veneza No carnaval Na Páscoa No Natal Na primavera No inverno Na enchente Quando você quer ir A Veneza é sempre linda É sempre bela É sempre cheia Então é isso gente Se vocês tiverem mais alguma pergunta Sobre Veneza Coloca aqui embaixo Não esquece de dar um Joinha Se você tiver alguém Que quer ir para a Veneza Dá uma compartilhada no link Se inscreve no canal Bota aí o dedo Vai Vai logo Escreva nos nossos canais Instagram Facebook Site Baixem o nosso O ebook O nosso ebook No site www.italiano.com Então tá gente Até o próximo vídeo Bate Tchau 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 Tchau